Fala galerinha, tudo bem com vocês? Quem viver verá, hein pessoal? Quem viu o mercado derretendo, agora olha como que está bonito, tudo verdinho, nem parece que é de verdade, né galera? Por isso que eu falo, esse mercado quem aproveitar ganha dinheiro, galera, nesse mercado quando tem queda aí que tem que encher o carrinho, olha o Etero como que tal, mais de 101%, né? Olha o BTC, 104 mil e subiu, né? Deu para uma grande alta, BTC quando sobe leva tudo, né? Fica tudo, tudo verdinho aí para vocês verem, que bacana galera, que bacana. E aqui você pode ver moeda que só está subindo, né? A Steppe voltou a subir novamente, né? Então são projetos assim que vocês tem que analisar, tá? E o volume de mercado está muito, muito bom, né? Capitalização de mercado. Agora eu vou dar um cereja de bolo para vocês aí. Vocês querem acompanhar, pessoal, a moeda que está no radar e que pode estourar? Fique comigo da colocação de 200 para trás, tá? Olha como que está essas moedas. Olha essa pole aqui, ó, tá? RSC, VLX, ó, olha o tanto de moedas assim, ó, moedinha pequenininha que está crescendo, ó, binária X, ó, tá? Então aqui vocês podem estar acompanhando essas moedinhas pequenas, ó a BitJet, ó, a quantidade que estourou, tá? Você pega a quantidade de volume, nos últimos volumes aqui, ó, 1 milhão e 39 milhões aí de dólar, tá? Então aí para você ver que pode estar vendo uma cereja do bolo. Moeda pequenininha, de repente estoura, tá? De repente estoura. Então vamos pegar mais alguns aqui, ó, ó, a CX, aqui ó, CX, VR, né? Então você pode estar acompanhando várias, várias outras, ó, a DAO aqui, ó, então são projetos aí. Vamos agora pegar a Baby Dogecoin, que de repente o pessoal resolveu acordar. Olha a moeda Baby Dogecoin, galera. Ela está trabalhando nessa linha de LTA aqui, tá? Mas nós temos a LTB, eu acredito, pessoal, rompendo esse triângulo seria uma entrada linda, ok? Rompendo esse triângulo seria uma entrada linda, tá? Agora ela está trabalhando nessa alta aí, galera. Possivelmente ela vai estar travando nessa regiãozinha aqui, ó, porque são regiões fortes, tá? E nós estamos vendo o gráfico de 4 horas. Galera, vamos torcer que ela consiga romper essa resistência aqui, porque se romper, pessoal, ela pode dar um salto muito alto, muito bacana aí, né? E notícias muito obrigado, olha aqui, ó, muito top. Obrigado pelo grito, BSC dele, né? Baby Dogecoin, família, SHIB, Baby Doge. Então, dos DOG aqui, galera, tem que respeitar, tem que respeitar. Quem é o top número 1 aí? Baby Doge. Se não olhar para o retrovisor, nós só temos a Cake aí, né? Só temos a Cake. Então, pessoal, isso aqui é um sinal que o mercado, ele ajudando o Baby Doge, pode estourar. E lembrando, pessoal, aqui a gente está acompanhando a quantidade de token, de holder, né? Quantidade de holders aí, pessoal, 1.619.000 holder, né? Então, para você estar acompanhando aí. E o que me chamou a atenção aqui, é essa carteira aqui, ó, tá? A vigésima aí. Vamos ver aqui. De repente, pessoal, há uns tempos atrás, ela encheu o carrinho. É uma carteira que não tinha nada, de repente, o cara entrou pesado nessa moeda aqui. Mais ou menos, aí, uns 4 milhões investido aí nessa moeda. Do nada, né? Há 50 dias, olha a quantidade de compra, galera. Olha a quantidade de compra. Será que tem alguma coisa que está vindo aí? Será que alguma informação? Porque, pessoal, ninguém vai investir 4 milhões na moeda, que não vai virar nada. E, de repente, o mercado agora começou a ficar tudo verdinho, né? Será que vem alguma coisa aí? Então, a Baby Doge, pessoal, o que a gente está vendo, muita gente está reclamando. Mas, se você pegar desde quando ela lançou aí nas últimas 24 horas, ela está só aumentando, tá? No ano aí, ela deu 76%. É o que eu falo, galera. Moeda, sim, que vocês têm que focar. Moeda top. Por quê? Baby Doge não tem concorrência. Moeda Dog não tem. Então, ela é próxima a estourar a boca do balão. Pode ter toda a certeza absoluta aí. A capitalização dela de mercado aí, ó, só está aumentando. E o supply? Pessoal, já imaginou que em um ano ela queimou aí uma quantidade muito grande? Já imaginou ela queimar mais 54 trilhões? Ah, mas aí é só sonhando. Não, pessoal. Swap está saindo aí, Baby Doge. Swap está saindo. Então, é possível sim. Beleza? Então, deixe seu like, inscreve no canal, pessoal. Entre no nosso grupo Telegram lá. Vocês vão ter todas as informações. Tem um link logo abaixo aí, ok? E sobre o que é aprender a e-trainer, pessoal? Tem o nosso curso muito barato, muito didático. Pega na tua mão e eu ensino aqui, pessoal. Aqui seria uma comprinha bacana. E eu vou passar um macete que tem no meu canal, tá? Tem no meu curso aí, que é essa entrada aqui, ó. Essa entrada aqui, papito, entraria rindo, forte, forte aqui, ó. Quem é aluno meu sabe o porquê dessa entrada aqui, tá? Aqui seria a entrada. Você vai aprender no nosso curso. Tem um link logo abaixo. Apenas R$197, pessoal. Você vai ganhar dinheiro. Por quê? Sem conhecimento, você só vai perder. Pode ter toda a certeza. Beleza? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like aí. Se inscreve no nosso canal, porque a gente sempre está trazendo novidades para vocês aí. E Baby Doge vai ser explosão. Valeu!